A Rede Amazônica vai divulgar aqui em Manaus o primeiro festival internacional de dança da cidade, coordenado pelo professor Alex Barreto Lima, que vai acontecer no período de 8 a 13 de abril deste ano, no Teatro do Colégio Dom Bosco. O evento é da Federação Internacional de Educação Física, a FIEP, por meio da sua delegacia aqui no Amazonas e conta com a parceria da UFAM e da UEA. O festival vai apresentar balé clássico, dança de rua e jazz. A Amazônia agora vai trazer mais detalhes para você no decorrer do mês sobre este assunto. Agora eu quero saber de você, telespectador, se você já recebeu uma receita médica e teve dificuldades para entender o que estava escrito nela. Isso acontece com frequência. Então vamos falar sobre esse e outros assuntos com a presidente do Sindicato dos Arlacêuticos do Amazonas, Cecília Mota. Presidente, boa tarde. Seja bem-vinda ao AmazonSat. Boa tarde. Eu quero também dar boa tarde a todos os telespectadores e dizer que esse é um caso muito sério que nós temos, eu acho que em todo o Brasil. É justamente as letras inelegíveis dos médicos. Inclusive, a gente costuma falar que a letra de médico é bem difícil de entender, normalmente é difícil de entender, e isso a gente acabou se acostumando. Mas, na verdade, isso pode prejudicar o paciente. E muito, porque o que é que acontece? Geralmente, o médico, ele prescreve a receita e o paciente vai na drogaria. E muitas vezes é atendido pelo balconista. E o balconista é uma pessoa que não tem, é leigo, não conhece, não estudou a medicação. Então, fica difícil e ele vai pelo achismo. E nesse achismo, pode realmente indicar, colocar um medicamento e o paciente até passar mal tudinho. Então, para evitar esse problema, nós estamos de novo relembrando uma lei que foi do cinésio, justamente para poder fazer com que os médicos ou escrevam em letra de forma, ou então que seja digitalizado. Nos consultórios particulares, isso já é praxe. Eles digitalizam tudinho e fica bem entendível a prescrição deles. Agora, nos postos de saúde, não. Eles fazem um garrancho que, às vezes, nenhum farmacêutico entende. Aí, olha o problema, tem que voltar de novo para perguntar o que é que realmente ele queria. E já aconteceu casos que nenhum médico soube o que é que ele prescreveu. Já teve casos contados por cliente. Agora, o que o sindicato está tentando fazer, não é mesmo, para sensibilizar esses médicos também, contando com o apoio da sociedade, é claro. É isso que nós vamos, nós estamos visitando todas as drogarias, vamos visitar os postos de saúde e conversar com os médicos, que, por favor, que eles se sensibilizem, né? Porque tem que fazer uma coisa direita, prescrever o que está na lei. Eles não cobram tanto a lei de todo mundo, então vamos ver se eles se adaptam a fazer uma letra legível para que a população possa realmente usar aquele medicamento e que ela entenda a letra, até como é que ela vai ser utilizada. Então, ela tem que entender a letra do médico. Isso que a presidente está falando está em lei realmente, viu, gente? É a Lei 3.199 de 2007. Nós já estamos em 2014 e isso ainda precisa ser cobrado. Vamos mostrar aqui o panfleto que foi trazido pela presidente para divulgar essa situação. Esse panfleto vocês estão distribuindo? Isso aí é uma ação da nossa Comissão de Assistência e Vigilância Farmacêutica do Conselho Municipal, que eu também sou conselheira, e uma das coisas é justamente fiscalizar o bom andamento do serviço que nós fazemos pelo Conselho Municipal de Saúde de Manaus. Correto. E, olha, eles dão opções. Você pode escrever a receita no computador e imprimi-la, digitalizar, não é mesmo? Ou então você escrever em letra de forma, que aí fica uma coisa mais fácil você entender e que já está prevista em lei. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora falasse sobre essa reunião histórica que selou a unidade farmacêutica. Por que se tratou essa reunião? Olha, foi uma reunião nacional que ocorreu em Brasília, promovida pelo Conselho Federal de Farmácia. E, como se diz, ele reuniu todos os conselheiros federais, os conselhos regionais, todos os sindicatos, federações, justamente para fazer um pacto, entendeu? É uma união de toda a categoria, porque é uma coisa inédita. Nesses anos todos nunca ocorreu isso. É sempre assim, o sindicato brigando com o Conselho, ou vice-versa, e prejudica a categoria. Então vocês estão tentando unificar, fortalecer. A proposta do presidente do Conselho Federal é justamente fortalecer a base. Nós temos muitos projetos de leis que estão sendo discutidos em Brasília e não adianta uma federação puxar de um lado, a outra puxar para o outro. Então nós temos que falar o mesmo idioma. Isso aí é inédito. E nós, com isso, conseguimos fazer fóruns, que vai ser realizado também aqui em Manaus, junto com o Conselho, junto com a Universidade. Até no caso de fortalecimento da própria instituição, que às vezes a gente sente que aquela matéria está defassada. Então é um meio de a gente tentar unificar para poder melhorar a qualificação dos farmacêuticos em todo o país. Tá certo. Então, presidente, a gente vai trazê-la novamente aqui. Já faço convite para divulgar esses simpósios, essas reuniões. Isso. Porque o farmacêutico é um profissional super importante para que você tenha uma saúde melhor. Inclusive tem um projeto que é justamente carreira única do SUS para fortalecer todas as categorias que estão lá. Então é isso aí. E fora outros projetos que nós temos que lutar ainda pela nossa categoria. Vamos falar mais sobre esse assunto. Conversei com a presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Amazonas, Cecília Motto. Muito obrigada, presidente. Obrigada também. Boa tarde a todos. Você vai ver no próximo bloco, dando continuidade a que a Amazônia agora, mais destaque sobre a região norte. Mas antes, quero te falar qual vai ser um dos destaques do Rondônia News às 13h10. Uma hora e dez, logo depois da Amazônia agora. A operação Paliteiro é realizada no Porto da Capital. A medida é para retirar a madeira que fica encalhada nas águas e prejudica a navegação no cais flutuante. A Amazônia agora vai para o intervalo e volta já já. A Amazônia agora vai para o intervalo e volta já já.